E nós vamos saber agora como que será então as eleições, o esquema de segurança que foi montado aqui em Três Lagoas para esse segundo turno das eleições, para esse domingo agora, né? Domingo então os eleitores voltam às urnas e a polícia, é claro, tem que estar de prontidão para garantir que o segundo turno seja tranquilo. Em nível DCPA, nós já estamos com mais de 500 homens já empregados para o pleito eleitoral. Então, viaturas, 141 viaturas também para o pleito. Para a cidade de Três Lagoas, nós já temos um efetivo aproximado de 150 homens, com a utilização de 15 viaturas. E vamos manter aquela situação de termos dois policiais em cada local de votação. Então, toda essa estrutura de policiais, essa estrutura de viaturas, ela já está bem desenhada, já está pronta para nós empregarmos no dia domingo. Então, vamos lá.